A Pringles Brasil trouxe dois sabores novos de batata e sabores bem diferentões. Um desses sabores é a Pringles cheddar e bacon e o outro aqui é a Pringles cheeseburger. E hoje nós iremos provar esses dois sabores aqui no canal. Então se você não é inscrito já vai se inscrevendo no canal, já vai clicando aí no curtir e bora pra vinheta pra gente provar essas batatas, talvez maravilhosas. Bora, vamos lá. Bom galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Então galera, Pringles Brasil acaba de lançar em parceria com a Halo ou Halo ou Microsoft, sei lá. Eu só sei que o Halo é um jogo da Microsoft, Halo que seja. E eles lançaram aqui em parceria com a Pringles dois sabores, tá? Até me surpreendeu, porque a Pringles está muito assim, mal vista no mercado por ter trocado aí a produção de suas batatas aqui para o Brasil. É, a gente já falou sobre isso em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima. Você pode assistir ele depois, beleza? Bom, mas chega de enrolação, vamos provar esses sabores aqui logo. Eu vou começar aqui pelo cheddar e bacon. Galera, eu paguei R$9,90 no Joanin lá de São Caetano. Quem me indicou foi os inscritos, eu não estava encontrando. Eu só sei que no Joanin de São Caetano tem. Você consegue comprar pelo Magazine Luiza Online e você consegue comprar... Ah, tem na Americanas também. Vamos lá, vamos abrir aqui e vou começar pela cheddar e bacon. Cheiro de provolone. Dá uma olhada aí, gente. Ela vem em 113 gramas, tá? É aquele, não é o menor dos potes, mas é aquele pote pequeno ainda, tá? Não é aquele grandão assim que... Não é aquele grandão importado que é um pouquinho maior, né? Vamos provar. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho delas, ó. Cadê o close? Agora sim, agora temos close. Tá vendo? Ela já está bem menor e a textura está diferente só de eu tocar, velho. Vamos ver de sabor se ela está boa, porque a massa eu já estou vendo que está bem... Olha a diferença do tamanho dessa Pringles, cara. É que eu não tenho nenhuma outra gringa aqui para comparar. Nossa, velho. Ela já está bem menor, tá? Nós já gravamos vários vídeos de Pringles aqui do canal. Vou deixar tudo aqui em cima. Durante o vídeo vai passando o cartão. Se você quiser, você salva e assiste depois. A gente provou vários sabores. Até Pringles caranguejo da Rússia. Olha que maravilha. Bom, cheio de rolação. Vamos lá. Nossa. A textura da Pringles está completamente diferente. Nossa. E o pior é que acho que é a Paraty, se eu não me engano, que está fazendo a Pringles aqui. Eles lançaram aquele Chaz It que é gostoso. A gente já gravou aqui também. O Chaz It é muito bom. E é uma versão lá de fora. Agora a Pringles, cara... Não dá. Nossa, que gosto. Sabe o que tem isso aqui? Gosto. Olha. Nossa, eu odiei. O gosto dela, galera, é daquele miojo cremoso sabor cheddar. Esse está sendo o sabor dela. Nossa. Está uma textura. Uma massa, sabe? Não. Não, não, não. 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 Eu vou além. A sensação que eu tenho... Quando ela faz a emulsão com a saliva na boca e você mastiga, a impressão que eu tenho é, quando você pega o miojo cremoso, você tira a água, você joga lá o temperinho, mexe e você deixa esfriar. Sabe quando o macarrão cozinha demais, que ele vira aquele bloco de miojo com o tempero? Nossa, é sério. Está me dando até uma lembrança ruim aqui, sabe? De algum dia, assim, na infância e adolescência, que eu errei um miojo que eu... Nossa, velho. Quando eu não fazia ideia do que era cozinhar, isso aqui está bem ruim. Eu odiei isso aqui. Sério. Chega a ser desagradável. Eu sou contra-desperdício. Eu não vou desperdiçar. Essa batata vai ser comida. Mas está ruim, cara. Está ruim. Essa batata aqui é uma das piores coisas que eu já provei no canal. Eu estou impressionado com a discrepância do Cheez It, que é maravilhoso, é gostoso, com essa batata. Estou impressionado, assim. A discrepância é absurda. Meu Deus do céu. Que diferença da Pringles gringa. Mas é uma diferença, assim, muito grande, cara. Mas, analisando a Pringles brasileira com esse sabor aqui, analisando ela. Eu vou esquecer a outra. Eu fingi que a outra não existe. É difícil, mas vou tentar. Isso aqui está muito ruim. Muito ruim. Me perdoem as pessoas que desenvolveram, as pessoas que executaram. Me perdoem, mas isso aqui está muito ruim. Minha nota para ele, galera. Vai ser uma nota 3, cara. Eu não compro isso aqui. Eu não quero isso aqui nem de graça. Se me dessem, eu... Nossa Senhora. Eu devolveria e falaria. Pô, obrigado. Sei que sua intenção é boa, mas não. Isso aqui é muito ruim. A Shedda de Bacon nota 3 está ótima para ela. Uau. Uau. Eu adoro água com gás, mas... Eu não me lembro a última vez que eu fiquei tão feliz de tomar água com gás para tirar gosto de alguma coisa da boca, velho. Nossa Senhora. Pringles, vocês estão de parabéns. Uau. Estou até com medo da cheeseburger agora. Cheeseburger tem que ser mais exótico ainda, né? Só para me terminar, só para me concluir para vocês o sabor. Parece um miojão e tal, mas... O sabor, assim que você coloca na boca, vem sabor de provolone, tá? Sabor de provolone. Você vai ter um toque do queijo e um toque aí do... Da fumaça, da defumação, né? Mas, meu Deus do céu, essa combinação junto com essa massa... Talvez se a massa fosse diferente, ficaria melhor. Mas isso aqui está parecendo um miojão, galera. Um miojão que foi esquecido lá e você vai comer ele frio. Fica aquele bloco de massa, assim, com tempero horrível. Vamos lá, galera. Vamos provar de cheeseburger aqui. Ó. Dá uma olhada aí, ó. Cheeseburgão. Mesma coisa, tá? Do Raylo. Raylo. I can see you, Raylo. Essa, aparentemente, tem menos tempero do que a outra, tá? É, tá? A outra dá a impressão que tem um pouquinho mais de tempero. Vamos lá. Vamos provar isso aqui. Nossa. Ok. Ok. Essa não é horrível, já vou deixar claro pra vocês. Inclusive, ela é fiel. Dava pra ser mais, mas tá fiel. Ela vai imitar o cheeseburguinho do McDonald's. Por quê? Porque tem um toque de picles forte aqui. Essa aqui não é desagradável. Essa aqui não é ruim. Ela não é absurda. É honesta. Vai te remeter a cheeseburger, sim. Só que eu tô impressionado com o quanto essa massa da Pringles está ruim. Eu tô impressionado. Eu juro pra vocês que eu achei que nessas versões novas aqui, eles fariam uma massa um pouco melhor. Tipo, seria um... Sabe? Uma... Um renascimento da Pringles Brasil, saca? Mas não foi, cara. Não foi. A massa continua mesmo e tá muito ruim. Pelo menos o tempero dessa tá melhor. Mas não é nada espetacular. Mas é honesto. Ah, gordo, mas é tão boa quanto uma Pringles gringa? Com certeza não. Com certeza não. Agora, se esse sabor tivesse numa Pringles gringa, ia arrebentar. Ia ser maravilhosa, não tenho dúvida. Não tem como eu desassociar uma coisa, galera. O tempero da batata. Não tem como eu fazer isso porque isso aqui é um produto. Minha cabeça faz isso, mas no fim das contas eu tenho que avaliar com essa massa aqui. Avaliando com essa massa aqui, esse aqui é um produto que eu não compraria de novo. Mas diria pra você que tem curiosidade de experimentar que essa aqui vale a pena, tá? Se me dessem de graça, talvez eu fosse comer uma ou outra e dar pra algum amigo. Não é um presente de grego, tá? O amigo não vai comer mal. Mas eu não gostei. Tipo, pra mim não serve, sacou? É isso. Minha nota aqui pra ela, galera. Vai ser aí um 7. Dá pra comer. Dá pra comer. Se a massa não fosse essa, ela poderia pegar uma nota 9, sabe? Não é ótima, mas tem potencial, sacou? Infelizmente foi feito desse jeito, mas ela tinha muito potencial. Nota 7 pra ela tá show de bola, galera. Ela tem um sabor de picles, tem um salgadinho. E tem um negócio que remete à carne mesmo, assim. Parece que eu tô comendo um Hot Pocket com picles. É meio que isso. Ela tem sabor daquelas carnes mais industriais, assim, industrializadas, sabe? Mas é honesta. É honesta. Bom, galera, é isso aí. Conseguimos as batatas, então. Tava ligeiramente difícil. Eu, que na verdade, tava procurando no lugar errado. Obrigado a todos os inscritos aí que me indicaram onde comprar ela. Que decepção essas batatas, meu Deus do céu. Eu pensei que elas vieram aí pra chamar atenção, sabe? Pra impactar e falar, ó, prove nossas batatas de novo, porque as nossas batatas estão boas agora. Não estão. A de cheeseburger, se você for curioso, pode comprar pra experimentar. É interessante. Algumas pessoas vão associar ela com o ketchup de picles. Eu digo pra não associarem que o ketchup de picles é uma coisa muito deliciosa pra associar essa batata. Isso vai remeter, sim, um pouquinho. Vai remeter, sim, um pouquinho. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like. Compartilha com seus amigos. Não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ó, segue a gente nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. Tchau, tchau.